Música Ministério do Saúde detecta imoro paracetamol, tableta, toco e dar resim, lei e qualidade. Diretor de Direção Nacional Farmácia no Medicamento, Ministério do Saúde, Delfim da Costa, Xavier Ferreira, Ateten, Semana Hirakliubania, Simo Relatório José Farmacista, Sira e Hospital Nacional, Centro no Posto Saúde, Sira e Imoro Paracetamol, Ida, Cor Diferente. No Nesira decide o teste no resultado atudo, Imoro prefere a igualdade. Ida, Aitemida, Paracetamol, Nebemaka, Mayusi, India, Parafec, Limaratos, Limarne, Neita compra, Sira, 2022, a quantidade de 1.000.000 tabletas, Nebemaka, Ida, Ida, problema, Ida, mudança, corres, Ida, ute, tuan. Então, Ida, ame, orientando para a tua parada, Ida, prevene, ato, levele, Ida, impacto, vai, Ida, comunidade, na saúde. Diretor Executivo, Sames, Santana Martins, Sateten, Dada, Unê, Direção Nacional Farmácia no Medicamento, O Sames, esforço atudar da rica, se produto refere, ou de ralou destruição. Vai, Ida, detecta, ia, atauru, automaticamente, Ida, DNFM, ralou na avisa, para facilidade de saúde, se derroto, estou, ia, posto de saúde. Então, Ida, aloca, zona, a informação, ato, la, bele, distribuitando, ia, facilidade de Sira. Nebe, Ida, ne, hotu, a minha esforço, enxama, que a tobele, recolha, no concentra, que armazena, ia, fat, inruma, nebe, maga, ema, selo, clave, la, se chutar. O Aymoruk, nebe, laia, qualidade, parte da Direção Nacional Farmácia no Medicamento, O Sames, forona, samada, ba, companhia, nebe, produz, ato, substituir, fali, Aymoruk, paracetamol, russi, companhia, selo, Aymoruk, paracetamol, tableta, tokon, ida, ressin, nebe, laia, qualidade, ne, soça, russi, nação, índia, yatina, rihunrua, ronulu, ressinrua, orçamento, rihunhatresin. Santina de Jesus, David Gonçalves, GMN.